Naquele dia que nós dois brigamos, ela jurou que ia me deixar. Eu disse quando cruzar esta porta, aqui não deve nunca mais voltar. Ela partiu sem me dizer adeus, e realmente onde foi não sei. Sempre esperando que ela voltasse, aquela porta nunca mais fechei. E quando escuto bater devagar, penso que é ela que está chegando. Mas é a brisa que de vez em quando, no abandono vem me visitar. Porta vazia, escancarada e triste, por onde entra o frio que está lá fora. Entra a lembrança de quem vive longe, fica a saudade de quem foi embora. Eu abro a tranca da recordação, e a mente voa pelo mundo afora. Se desça a porta ela partiu pra sempre, onde será que ela vive agora? E quando escuto bater devagar, penso que é ela que está chegando. Mas é a brisa que de vez em quando, no abandono vem me visitar.